Seja bem-vindo ao canal Bola na Rede News. Após 16 rodadas na sétima colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético terá a oportunidade de subir na classificação e entrar no G6. O Galo recebe o Botafogo no Mineirão, em Belo Horizonte, às 20h desta segunda-feira dia 7, em jogo pela 36ª rodada. O Atlético foi ultrapassado pelo rival América que venceu o Bragantino no fim de semana, e caiu para a 8ª colocação, com 52 pontos. Apesar disso, a vitória diante do Botafogo faria com que o Alvinegro ultrapassasse o Coelho e o Atlético Paranaense, 6º lugar, com 54 pontos. A equipe mineira, no entanto, tem um desafio a superar. Ponto forte da campanha vitoriosa de 2021, o Mineirão tem sido palco de atuações inconstantes do Atlético em 2022. O Galo tem apenas o 12º melhor desempenho como mandante na atual edição do Brasileiro. Em 17 jogos disputados em seus domínios, o Alvinegro venceu 7 vezes, empatou em 5 e perdeu em outras 5, aproveitamento de 50,9%. Os números representam 26 dos 52 pontos conquistados, exatamente a metade. A escalação do Atlético pode ter 3 mudanças em relação à formação que empatou com o São Paulo no Morumbi, na capital paulista, pela 35ª rodada. Nacho Fernandes e Pavon brigam pelas vagas ocupadas por Zaracho e Ademir, respectivamente. A defesa também pode ter alteração, com a entrada de Hever no lugar de Júnior Alonso. No ataque, a tendência é que o chileno Eduardo Vargas receba mais uma oportunidade como titular. O atacante marcou seus dois primeiros gols após o período de polêmicas e depressão no Galo, diante do São Paulo. No departamento médico do Clube Mineiro, Igor Rabelo, Guilherme Arana, Alan Kardec e Hulk seguem em tratamento de lesões. Por sua vez, o meia-atacante Pedrinho segue com trabalhos de transição física após grave lesão muscular. Ficha técnica do Atlético, Everson, Guga, Gemerson, Júnior Alonso, Hever e Dodô, Alan, Jair Inacho Fernandes, Zaracho, Ademir, Pavon, Keno e Vargas. Técnico, Cuca. Ficha técnica do Botafogo, Gatito Fernandes, Daniel Borges, Andrielson, Cuesta e Marçal, Chechê, Gabriel Pires, Patrick de Paula e Lucas Fernandes, Júnior Santos, Jefinho e Tiquinho Soares. Técnico, Luiz Castro. 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Data e horário, segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, às 20h. Local, Mineirão, em Belo Horizonte. Árbitro, Leandro Pedro Voadem do Rio Grande do Sul. Assistentes, Michael Stanislau do Rio Grande do Sul e Leirson Peng Martins do Rio Grande do Sul. VAR, Daiane Caroline Muniz dos Santos, FIFA de São Paulo. Obrigado por ter ficado até o final. E até a próxima.